Olá gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, passando novamente aqui para aquele nosso encontro marcado de sempre, trazendo mais informações para vocês agora no novo horário, mais cedo, às 19h30, nós temos esse encontro marcado todos os dias, e eu já quero aproveitar e convidar amanhã para vocês estarem comigo no programa Mulheres, estou lá dando várias dicas naturais para tratar a sua saúde, hoje eu vou receber aqui o doutor médico, doutor Ricardo Pacheco, ele é médico e gestor de saúde, ele vai falar sobre segurança no trabalho no olhar médico, o que nós podemos fazer e quais direitos nós temos quando acontece alguma coisa no trabalho. na questão de saúde, vamos saber tudo nele, daqui a pouquinho está chegando aí para esse nosso encontro marcado, esse nosso bate-papo todos os dias aqui, e agora com esse frio, as pessoas que sofrem de artrite, artrose, reumatismo, dores nas juntas, piora muito, né? Piora demais no frio. Então, enquanto o doutor não chega, doutor Ricardo Pacheco, eu queria falar para vocês, as pessoas que sofrem de artrite, artrose, reumatismo, o que você pode tomar para tratar e aliviar essas dores? Olha, para repor a cartilagem, deixei separado aqui, para mostrar para vocês, tá? Eu sempre mostro, falo lá no Mulheres sobre esse produto aqui, deixa eu ver aqui, se está dando para ver. É, esse aqui, Alevina+, Alevina, ele é uma combinação de unha de gato, cloreto de magnésio, cálcio, zinco, vitamina D, que é excelente para fortalecer os ossos, tá? Ele ajuda na repulsão da cartilagem e ajuda a fortalecer os ossos, tá? Então, tem que fazer um tratamento longo? Sim. Demorado? Sim. Porque é uma doença crônica, principalmente para repor a cartilagem, o Alevina. Vai tomar uma colher de sopa desse produto, ó, o Alevina, em água, três vezes por dia, para repor a cartilagem e fortalecer os ossos. Agora, você que está com muita dor, além de tomar Alevina, o que você pode tomar natural para melhorar essas dores? Você pode comprar esses extratos, são quatro extratos. O que são os extratos? São as ervas, de forma concentrada, e você vai tomar uma colherinha de café em água três vezes por dia. Você vai comprar extrato de garra do diabo, esse nome mesmo é feio, tá? É um anti-formatório natural maravilhoso. Extrato de arnica, 100 ml. Extrato de garra do diabo, 100 ml. Extrato de arnica, 100 ml. Extrato de erva baleeira, 100 ml. E, por último, extrato de chapéu de couro, 100 ml. Mistura e toma uma colherinha de café em água três vezes por dia. Pode tomar associação desses extratos, mas o Alevina, tá? O Alevina é para tomar durante muito tempo. Esse aqui vai tomar, tomou essa dosagem, melhorou, não precisa continuar tomando, tá? Então, para quem sofre de fibromialgia, artrite, artrose, reumatismo, dores nas juntas, em geral, pode tomar. Osteoporose também pode tomar. O Alevina, tá? Alevina é excelente para fortalecer os ossos. Isso é para qualquer pessoa que tem dores nas articulações, tá? Para osteoporose também. O Alevina tomou uma colher de sopa em água três vezes por dia, que é para fortalecer os ossos e repor a cartilagem. Quem está com dor também compra esses quatro extratos. Extrato de garra do diabo, 100 ml. O nome é feio, mas é esse nome mesmo. Extrato de arnica, 100 ml. Extrato de erva baleira, 100 ml. Extrato de chapéu de couro, 100 ml. Vai associar esses quatro extratos e tomar uma colherinha de café em água três vezes por dia. André, onde encontra esse produto? Na natureza e equilíbrio. Qualquer tratamento natural que você precisar, você pode entrar em contato com ele. Você te manda em qualquer lugar do Brasil. Só você mandar um WhatsApp para 011-991-62-9753. 011, quem for fora de São Paulo, Se preferir ligar, pode ligar de segunda a sexta no horário comercial. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Muita gente me pediu. Eu falei, vou entrar um pouquinho mais cedo e vou passar na live de hoje um tratamento para dores nas articulações. Então, esse aí é natural, mas muito eficaz e muito bom. Tá bom? Ninguém merece ficar com dor. Não. Né? A gente lida bem com tudo. Com dor, nem pensar. Vamos ver se o doutor Ricardo já está chegando aí. Elaine, boa noite. Nilza, boa noite a todos. Um monte de gente chegando aí. Ana, Ana Cris, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Maria Cunha, mais um monte de gente chegando. Vamos ver se o doutor Ricardo Pacheco já está aqui, que ele é médico. Ele vai falar sobre segurança no trabalho, tá? Valéria, Bursite, Tendinite. Olha, esse tratamento é muito eficaz. Para Bursite, Tendinite. Qualquer dor nas articulações, tá? Dor no joelho, na coluna, Bursite, Tendinite, Artrose, Artrite. A gente pode fazer Mábia, gordura no figo e colesterol alto, tá? Pedra na vesícula. Não tem um chá que se é para tudo, tá? Mas eu passo sim. Ó, então para dores nas articulações. O Alevina, que eu falei. Alevina mais, que chama Alevina mais. Para fortalecer os ossos e repor a castilagem, é um, tá? E pode tomar o Alevina mais esse aqui, ó. Extrato de garra do diabo, 100 ml. Extrato de arnica, 100 ml. Extrato de erva baleira, 100 ml. Extrato de chapéu de couro, 100 ml. Para qualquer dor nas articulações, tá? Tudo extrato. Extrato fluido, não é tintura, é extrato, viu? Extrato de garra do diabo, 100 ml. Extrato de arnica, 100 ml. Extrato de erva baleira, 100 ml. Extrato de chapéu de couro, 100 ml. Misturar e tomar uma colherinha de chá em água três vezes por dia, tá? Para dores nas articulações. Qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp para a natureza e equilíbrio. Lá eles têm todos os produtos, qualquer tratamento natural que você precisar. É 011-991-62-9753. 011-991-62-9753. Uma coisa, cuidado ao comprar produtos naturais. Na natureza e equilíbrio, você pode confiar que é tudo certinho. Mas qualquer produto natural que você vai comprar, tem que ter farmacêutico responsável, tem que ter dosagem, tá? Não vai ficar tomando, só porque é natural, tomando qualquer coisa aí não, tá? Não. A gente tem que ter sempre responsabilidade. Deixa eu ver se o doutor Ricardo Pacheco já entrou aqui para esse nosso bate-papo. Só um minutinho. Deixa eu ver lá se o doutor Ricardo já está aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o doutor Ricardo já está. Tiago Lopes, Maria Cristina Magna, Maria Macedo, Ana Santos, mais um monte de gente entrando. Alessandra Mábia, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Doutor ainda não entrou, deixa eu ver aqui, ainda não. Deixa eu ver aqui. Você ainda não? Deixa eu ver. É, tá. Tá dentro, tá? Daqui a pouquinho já está chegando aí. Doutor Ricardo Pacheco, tá? Ele vai falar hoje sobre segurança no trabalho, né? O que podemos saber sobre segurança no trabalho, né? Ele é médico, ele vai vir nos orientar. Ele é médico e gestor de saúde, né? Vamos bater um papo com ele, para ele nos orientar como nós devemos nos lidar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É, só o momentinho que ele deve estar chegando aí, está entrando. Agora o novo horário, até a gente acostumar. Por quê? Eu, 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 eu estou abrindo a live mais cedo. Ó, para a gordura no figro. Tá, então vamos lá. Gordura no figro, além da alimentação, que é muito importante, é, a gordura no figro, é, a gente precisa cuidar da alimentação. Gordura no figro é muito perigoso, quem não cuida porque não tem sintoma, mas, mais na frente pode ter uma serrosa hepática, então precisa cuidar. Eu vou passar para a gordura no figro e para baixar o colesterol. Isso é para as duas coisas. Mesmo quem não tem colesterol alto, pode tomar, tá? Isso é para as duas coisas. Gordura no figro, tem seu tratamento longo, pelo menos cinco meses e ter um cuidado maior com a alimentação. Prepara os alimentos com óleo de coco, óleo de abacate, azeite e se for usar óleo, usa bem pouco e de preferência o menos pior é o óleo de semente de geração, tá? Ele é o menos pior, de soja é o pior, é o que mais satura. Doutor Ricardo já está aqui, mas vamos lá, ó. Para a gordura no figro, você vai comprar cardomariano, cardomariano. É uma erva poderosa para ajudar, ela faz desintoxicação, elimina gordura no figro. Cardomariano 100ml, extrato, tá? Extrato de cardomariano, extrato de dente de leão 100ml, extrato de pariparoba 100ml e extrato de carqueja. Esses quatro extratos é maravilhoso para tratar gordura no figro e colesterol, tá? Quem não tem colesterol também pode tomar. Então, extrato de cardomariano 100ml, extrato de dente de leão 100ml, extrato de pariparoba 100ml, extrato de carqueja 100ml, tá? Então, deixa eu lá buscar o doutor Ricardo, que já chegou aí para o nosso bate-papo. Só um momentinho. Está aqui o doutor Ricardo, com a sua família, numa foto bonita. Só um momentinho. O doutor Ricardo está chegando. Sempre trazendo informação de quais as minhas lives é o processo. Doutor Ricardo, boa noite. Boa noite. Tudo bom, André? É um prazer estar junto contigo aqui, com todo o teu pessoal. Estou vendo aqui uma galera, hein, chegando. Que bacana, hein? Que bom, né? A gente já fica feliz de trazer informação para as pessoas. É nosso objetivo aqui. E muito obrigado por você estar aqui. Gratidão. Eu que agradeço, André. Depois de tanto tempo aí, para a gente conversando, enrolando, né? Porque, na verdade, nossa área médica é um negócio maluco, tá? De dois anos para cá, André, é assim, virou realmente de ponta cabeça. Nós tivemos que reinventar a gestão médica, né? Porque a pandemia, ela mostrou três fraturas expostas, né? Fratura da saúde, da política e da economia. Então, a gente teve que se virar nos 30. E aí, a gente é médico, né? E trata de pessoas, trata de doentes, não temos culpa nenhuma, né? A gente tem que estar à frente das coisas, não é verdade? É verdade, doutor. Mudou tudo, né? No período da pandemia e após a pandemia, ainda tem os reflexos até hoje, né? Tem, e são gigantes. São gigantes. São gigantes. E realmente, você colocou muito bem. Mudou muito tudo, né? Mudou. Mudou o modo, o modo, transformou modos operandes do negócio, né? Então, do nada, nós tivemos que estar aqui, ó. Dentro, na casa das pessoas, as pessoas aceitando cada vez mais. Tá um negócio bem bacana, lógico. Há 20 anos, a gente vem esperando esse tipo de transformação, né? E esse é o momento pelo qual eu acho que os médicos têm que comemorar, a saúde pública tem que prestar atenção naquilo que está se acontecendo. E esse tema de hoje que você me convidou é uma condição sine qua non para que isso tudo se engrenhe de uma maneira completamente saudável. Doutor, além de médico do trabalho, você trabalha como médico em outras áreas? Não, a minha formação, deixa eu te contar, eu tenho 26 anos de formado, né? A minha formação inicial era cirurgia do aparelho digestivo, né? Fui aluno, residente da professora Angelita Gama, professor Gama, lá no Hospital Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, onde eu aprendi muito de medicina lá com eles, né? A relação médico-paciente, são pessoas fantásticas e que... Ela é referência mundial, né, doutor? É, ela e o professor Gama, inclusive, né? Os dois. A professora Angelita Gama, ela está entre as cinco maiores cirurgianas do mundo. Ela está com que idade hoje? Ah, ela deve estar com os seus 90, né? Por aí. E ela continua trabalhando, porque ela trabalhava ali perto do Berapuero, o consultório dela. Eu acho que essas pessoas, como o professor Angelita Gama, professor Gama, esse pessoal que eu tive a gratidão de estar juntos, junto com eles, eles não deveriam de partir da terra nunca, jamais. Porque a professora Angelita Gama ficou 50 por conta do Covid, né? No hospital Oswaldo Cruz. E de lá, depois da alta dela, e todo mundo ficou naquelas dúvidas, porque, na verdade, você imagina, isso daí foi há um ano e pouco atrás, né? E ela voltou com tudo e estava operando. Entendeu? Que lindo isso, né? Não, ela é fantástica, fantástica, a pessoa fantástica. Aí eu terminei, eu me especializei na cirurgia do aparelho digestivo e acabei sendo magnetizado por problemas de ordem social, sociopolítico. Aliás, social, na verdade. Eu sempre tive essa cabeça ligada à saúde pública, a não entender muito bem porque um paciente eu tenho que tratar desta maneira, outro paciente eu tenho que tratar de uma outra maneira. Eu acho que todos nós somos seres humanos, todos nós somos espíritos, né? E nós estamos em uma evolução contínua. E aqui... Ah, essa é a minha formação, né? Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, né? E acima de tudo. Porque não deveria de não acreditar. A gente trata da matéria daquilo que ele fez, né? Então, quem é que produziu isso? Isso tudo que a gente vive. E seria muito ínfimo pra gente pensar que acabou, morreu e acabou, fedeu e acabou. Entendeu? Você vai pro espaço. Então, eu acho que daqui dessa vida a gente só leva boas ações, né? Então, pensando nisso, acabei me entrando, conhecendo um pouco mais de saúde pública, junto com a questão da cirurgia, da progestiva e ambulatório e tal. E comecei a entender e compreender um negócio que estava começando isso em 1996, a legislação, que falava no programa de controle médico da saúde e da ocupação. na saúde ocupacional, né? Coincidentemente ou não, eu acabei me chamando, acabaram me chamando pra, além de gastro, da matéria pela qual eu acabei me especializando, acabei conhecendo o mundo da ocupacional, naquela época. Da ocupacional, o que que é ocupacional? É a medicina do trabalho, ou seja, o trabalhador, ele entra bem na empresa, ele tem que sair bem da empresa. É verdade. E quando a gente tá falando bem, a gente tá falando em seu equilíbrio biopsicossocial e espiritual, né? Perdão. Aí, com o passar do tempo, aliás, eu vi que tinha uma normativa pra isso, ou seja, uma norma regulamentadora que tem efeito legislativo, e comecei a entender, compreender que se nós realizássemos um exame pra dentro da instituição, na sua aptidão, que o trabalhador, ele fosse encontrado de uma maneira equilibrada, nós deveríamos de mantê-lo equilibrado enquanto estivesse no trabalho. Então, acabei conhecendo o mundo da medicina do trabalho, que faz parte das 54 especialidades dentro do Conselho Federal de Medicina, né? E acabei me especializando em medicina do trabalho também, né? E com o passar do tempo, comecei a entender que aquela gestão administrativa da saúde daquela população levaria não só uma melhor qualificação da instituição pela qual ele pertencia, como também faria um reflexo pra sociedade levando para as suas famílias. Então, aí a gente já está falando em saúde de família também. Então, o médico do trabalho, ele é, na verdade, entre aspas, que me perdoem aqueles que não entendem dessa maneira, mas a prática me leva a crer nesse sentido, sendo o médico de família dentro das empresas. E com isso, se nós entendermos que ele está dentro da questão primária, nós, obviamente, transformaríamos toda uma sociedade. Não estaríamos do jeito que a gente está aqui agora. a coisa se torna mais humana, não é, doutor? Além da humanização, é uma questão, além da questão humana que você falou, e eu concordo em gênero, número e grau, porque você começa a entender o que está atrás daquele ser humano, né? Acho que muitos daqui já nasceram, foram cuidados por médicos de família, é aquele que fala assim, Ah, André, você parece com teu pai, você, olha, você puxou tua mãe, né? Aquela doença tua mãe adquiriu, mas vamos fazer de tudo para que você não tenha, né? Então, essa relação médico-paciente, essa relação de doação, de fraternidade, de ligação, de um elo emocional, e entre o paciente e o médico. você ficou sem som para mim agora, sem som. Você está me ouvindo ou não? Você está me ouvindo? Eu posso te pedir para você sair e entrar novamente, doutor? Claro, claro. Pode ser? Fica tranquilo. Tá? Fica tranquilo. Tá? Tudo bem. A imagem está boa, só está sem som. O som dele, não sei se para vocês cortaram. Que bacana isso, né? Nada é por um acaso. A doutora Angelita, o qual ele, o doutor, foi aluno dela, é uma mulher, ela tem uns 90 anos, de uma importância enorme, um ser humano iluminada, aliás, ela não deixou de ser aluno dela por um acaso. Eu acho que na vida nada é por um acaso. Tudo tem um sentido de ser, né? Então, a doutora Angelita é uma mulher super respeitada, dentro do campo médico, temos 90 anos, é uma coisa, é reconhecida no mundo todo. Deixa eu ver se o doutor já entrou novamente. Tá aqui. Fica tranquilo, né? O importante é a gente fazer a live da melhor forma possível. Acontece. Voltou, doutor. E agora? Você está me ouvindo ou não? Estou te ouvindo bem. Ah, que bom. Então tá. Eu estava falando que não é por um acaso que você foi aluno da doutora Angelita, que é um ser muito respeitado. Uma mulher, um ser humano da melhor qualidade, né? E uma pessoa de uma importância tão grande, né? E de uma pessoa de uma simplicidade muito grande e muito humana, né, doutor? Ah, sim. Sem dúvida. Eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito com eles. Ali você aprende a ser médico, né? É diferente. Hoje, hoje eu acho que está muito tecnicista a questão, né? Existe. Eu acho que, na verdade, André, sendo mais pragmático, o grande acho que o grande desafio da geração agora é você saber compartilhar o paciente sem perder a ética médica. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da nova sociedade, da nova geração médica, né? E, enfim, é... E quando você transfere isso daí para as instituições, você transfere da mesma maneira que você transferiria isso daí para um poder público, né? Ou no município, né? Onde você tem legislação, você tem a responsabilidade do empregador ou do tomador de serviço hoje em dia, né? E assim, da mesma maneira que você tem a responsabilidade dos políticos, do prefeito, do vereador, do deputado, em relação aos atendimentos no SUS. Né? E... a medicina do trabalho, ela entra como uma luva nesse sentido e é uma maneira inteligente de você saber gerenciar uma população na questão saúde, né? Que legal, doutor. Doutor, qual a... o acidente... Quando acontece... O médico do trabalho, ele pode... Porque às vezes tem muita questão que às vezes acontece o acidente de trabalho, a pessoa passa no INSS e os médicos do INSS a maioria das vezes não reconhece. Como agir dessa forma? Como as pessoas têm que agir, doutor? Primeiro a gente tem que entender o que é acidente de trabalho. Acidente de trabalho, ele... é toda alteração no equilíbrio biopsicossocial do paciente ou do trabalhador enquanto estiver no horário de trabalho. Então, mas para que isso ocorra, você precisa ter um nexo causal. Você precisa ter uma comprovação de que aquela determinada patologia foi adquirida através do trabalho. então nós entramos numa outra seara chamada doenças ocupacionais e doenças do trabalho. A partir do momento que você tem uma caracterização de uma dessas, a empresa está suscetível e deve ter que abrir um negócio chamado comunicação de acidente de trabalho. E essa comunicação de acidente de trabalho é um fator prepoderante que é hoje avaliado por uma delegacia regional do trabalho e que vai cursar com uma série de exigências para com a administração da empresa. Então hoje a gente tem algumas situações no nosso dia a dia de formato eletrônico que não somente avisa para o Ministério da Saúde, uma delegacia regional do trabalho, mas ela avisa para uma Anvisa, ela avisa para uma Receita Federal, ela avisa para o INSS. e isso tudo está aparecendo essa sementinha de mostarda está com um nome que o pessoal está escutando, você já deve ter escutado, chamado E-Social. Sim. Esse E-Social é nada mais nada menos que 44 planilhas que se cruzam, 25% dela quando em ambiente do trabalho ela tem a questão de monitorar toda a questão relacionada à saúde e segurança do trabalho e não somente do trabalho mas no trabalho e isso traz para nós um envolvimento da seguinte maneira, olha, a tua empresa está sendo fiscalizada, o teu paciente, o teu trabalhador está sendo fiscalizado, ele está sendo monitorado e nós estaremos de olho em tudo aquilo que acontecer com ele e com a tua instituição. Essa chave fechadura, essa teia de aranha, ela vai envolver todos nós brasileiros, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica e que vai acabar num futuro bem próximo classificando o grau de risco que a gente tem com relação a qualquer coisa. é isso o que acontece quando nós temos um acidente de trabalho. Então, não basta você falar que não, não foi acidente, você tem que verificar e esse acidente de trabalho ele vai estar relacionado a onde? Ele vai estar sendo reconhecido a onde? Nos prontos socorros, nos ambulatórios, através do atestado médico. E esse atestado médico pode mostrar lá um código internacional de doença que vai te dedurar, fala assim, olha, isso daqui tem nexo técnico epidemiológico, ou seja, isso aqui tem a ver recrutar do teu trabalho até que se prove o contrário. Portanto, a presença do médico dentro da gestão administrativa da instituição, ela é tão importante quanto a presença de um responsável pelo setor financeiro, de um recursos humanos. Tem uma, se você me permite, André, tem um ditado aí que há muitos anos se fala, ele fala assim, que a cada um dólar que você investe na segurança do trabalho, você economiza sete dólares. Por quê? Quando a gente fala em custos de saúde, a gente não está falando apenas do plano de saúde se a empresa está dando, ou se você, do exame admissional que é feito através do serviço de medicina do trabalho, não, nós estamos falando do afastamento dele, o custo que isso está relacionado ao SUS, o custo que isso está relacionado ao plano de saúde dele, o custo que ele está desembolsando também, por via particular, a ausência dele por uma questão de saúde vai estar acarretando quem? A entrada de um novo trabalhador, um folguista. Então, isso tudo, se você somar, é um dos grandes desafios para a manutenção das empresas no Brasil. não somente no Brasil, mas como no mundo. Então, você tem países como os Estados Unidos, que quando você fala em saúde e segurança do trabalho, e no trabalho, eles levam tão a sério esse assunto, porque existem empresas que ficam monitorando a saúde daquele trabalhador, ou daquele residente naquele local, e está interligado com onde ele está morando, residente. Então, não sai apenas no trabalho, mas a saúde do bairro onde ele está morando, porque não é movimentado pelo Estado, e sim por seguradoras. Então, para você entender a magnitude do negócio, e isso reflete diretamente aonde? No atendimento que a gente tem nos postos de saúde, qualquer que seja ele, privado ou não. Quer dizer, é bom para ambas partes, né, doutor? O empregador e para o empregado. Empregador e para o empregado, para o trabalhador e o não trabalhador. Sim, para a nossa família, nossos filhos. É verdade. Os netos. Doutor, então, assim, seria uma forma inteligente que os empresários deveriam olhar melhor para contratar um médico do trabalho para trabalhar dentro da sua empresa, nem que seja um período. Sim. Na verdade, é o seguinte, toda empresa é obrigada a fazer a manutenção da saúde do seu trabalhador. Ele tem que entrar bem e tem que sair bem da empresa, o tempo que for necessário. Então, para isso, você tem graus de risco na empresa, de um, dois, três e quatro, e, de acordo com o número de trabalhadores, você acaba contratando um médico internamente, ou um técnico de segurança do trabalho, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um engenheiro, de acordo com o grau de risco, quão possivelmente nociva é a saúde do trabalho para com aquela pessoa. Agora, 95% da população corporativa, ela é gerenciada por empresas de saúde e segurança do trabalho, onde fazem aqueles exames admissionais, periódicos, demissionais, tal, deixa-se de ter somente essas questões para ir um algo a mais agora, desde o dia 3 de janeiro desse ano, que a gente chama de gerenciamento de riscos ocupacionais. não vê apenas a questão de agentes físicos, químicos, biológicos, que possam ser possivelmente nocivos na saúde daquele trabalhador, mas você vê, por exemplo, psicossocial. E isso tem melhorado, as pessoas estão conscientes desse papel, doutor, hoje, as pessoas estão melhorando nesse aspecto? Pouco. 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 Pouco porque ainda a lei não pegou do jeito que vai pegar. E pouco também porque nós não tivemos uma ação pública, política adequada na conscientização e no incentivo dos empresários a investir na saúde e segurança do trabalho. Você já imaginou que coisa boa que seria, André, por exemplo, uma pessoa que trabalha em altura. Ela trabalha em altura e a partir de dois metros de altura. Essa é a legislação. Fala isso. Se quanto mais você investir em equipamento de proteção individual e coletivo, você poderia bater isso no imposto? Pouca gente sabe disso. Não, não existe essas políticas públicas adequadas. Não existem. tempo. Você entende? Nós estamos em Brasília através da presidência de uma associação que eu tenho a maior paixão por ela. Chama-se Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho. sumiu de novo. Seu som sumiu de novo, doutor. Doutor, lá no fundo dele tem violão, tem guitarra. Vamos saber dele. Ele está falando do estúdio, pelo jeito, é um estúdio. Você está me ouvindo ou não? É. O som do doutor hoje está meio... Mas a gente chega lá. Fica tranquilo, doutor. Pode sair e entrar novamente. Fica tranquilo. Tá? A gente chega lá. A gente chega lá. Gente, é de uma importância as pessoas saberem tudo isso porque é só através da informação que a gente melhora a nossa vida num todo. Eu acredito nisso totalmente. Ah, está falando aqui. Eu ouço bem. Só um minutinho. Deixa eu lá. Voltando, doutor. Está voltando, doutor. Paulo de Almeida, ator. Um abraço para o Paulo de Almeida, ator. Doutor, você toca... Quem toca todos esses instrumentos aí? Ah, eu sou apaixonado por violão, guitarra, desde os nove anos de idade. Eu estou no meu ambiente home office e aqui eu tenho o violão do meu bisavô, do meu avô. É o violão de 1915. Então, eu conservo isso. Além de ser uma memória importante de família, é um instrumento. É algo que você passa de pai para filho. Eu tenho um filho que já toca já aos 10 anos de idade. Eu acho que a música faz parte de você massagear o teu espírito. É transformador. A música é transformadora. Ela é transformadora, lógico. Eu tenho grandes conhecidos aí que tiraram muitas crianças das drogas, etc. os casos que a gente tem para poder falar através da música. Nós temos uma passagem junto com a Ordem dos Músicos do Brasil maravilhosa. Os trabalhos que a gente sempre fez com o presidente e o alemão. É um negócio maravilhoso que ele fez lá na Ordem dos Músicos também. Nessas comunidades. Tem bastante coisa bacana. E a minha família também. eu tenho parentes que são maestros. Então, ela sempre esteve presente. Está na alma, está no espírito. Realmente, a música e o esporte é transformador e pode melhorar e mudar a vida de muita gente. Eu acredito muito nisso. Não é, doutor? É verdade. É verdade. Porque, na verdade, é aquilo que a gente falou. Saúde e equilíbrio biopsico, social e espiritual. Então, no psico e no espiritual a música entra como uma luva nas nossas mãos. É verdade. Ela massageia. Então, isso é muito bom, André. Doutor, uma pessoa quando está indo para o trabalho ou de carro ou de metrô ou de trem ou de ônibus acontece um acidente com aquela pessoa ela está indo para o trabalho ou está voltando do trabalho. Esse acidente isso é considerado acidente dentro do trabalho ou não? Existe uma questão legislativa e aí os advogados são melhores para poder responder mas, contudo, por eu ser especialista no assunto eu tenho essa liberação frente ao Ministério do Trabalho e as delegacias regionais do trabalho e aquilo que então eu posso dar a minha resposta de uma maneira muito tranquila. Isso daí a gente chama de acidente de trajeto mas o acidente de trajeto ele precisa ser investigado se a pessoa realmente estava indo para o trabalho se a pessoa realmente estava voltando do trabalho se foi dado vale transporte e estava usando outro meio de transporte então se caracterizou realmente que a pessoa estava indo e vindo ela é dada como acidente de trabalho. Durante a pandemia houve uma alteração nessa legislação depois voltou essa questão do acidente de trajeto então mas hoje a gente pode afirmar isso daí sim mas existe a necessidade de caracterização tá bom? E pouca gente sabe disso doutor que às vezes tem esse direito ou não? Na verdade assim essa é um tipo de situação já bem colocada bem bem impetrada na relação trabalhista né e então sempre tem as pessoas que conhecem um pouco mais a respeito disso mas os sindicatos quando você tem uma uma comunicação de acidente de trabalho qualquer que seja ele tanto do trabalhador quanto do empregador eles eles orientam muito bem nesse sentido né o próprio departamento jurídico da empresa alimenta essas dúvidas de uma maneira bem articulada né Doutor e qual as normas regulamentadoras? Então as normas regulamentadoras são normas como diz o próprio nome né com efeito de lei e que na verdade elas podem ser do tipo geral ou específica de cada área então por exemplo uma geral essa que nós estamos falando programa de controle médico da saúde ocupacional né então todas as empresas precisam tomar conta dos seus funcionários agora eu posso ter uma norma específica como por exemplo a norma regulamentadora número 10 né que vai falar sobre elétrica né eu posso ter eu posso ter uma norma específica como a 6 né número 6 que é de equipamentos de proteção né individuais e coletivos enfim nós temos hoje 38 normas regulamentadoras podendo aparecer outras também né por aí neste momento André nós estamos em revisão de todas as normas regulamentadoras e essa associação pela qual a gente encabeça junto com o doutor Marcato que é o professor Marcato um engenheiro ergonomista nós estamos nas comissões tripartites do governo né ajudando e auxiliando as bancadas dos trabalhadores junto a nós tem também a bancada dos empresários e junto a nós tem a bancada do governo então é por isso que são três partes que debatem exaustivamente cada norma que hoje existe que estão passando por mudanças muito sérias né doutor qual é a competência das delegacias regionais do trabalho é um órgão regional que executa toda qualquer atividade relacionada da segurança e medicina do trabalho inclusive elas acompanham as campanhas nacionais de prevenção de acidentes de trabalho a questão de programa de alimentação do trabalhador então ela na verdade ela tem o que ela monitora as ações que a gente chama de concernentes ao ministério do trabalho né nas políticas públicas relacionadas a este fim através de lá ela ela supervisiona ela investiga ela tem um poder de delegacia né e todos nós somos subordinados a eles tá as pessoas que trabalham em altura ou trabalham em algum trabalho que pode estar em risco ele tem que ter um salário adicional você tá falando os adicionais de periculosidade os adicionais de insalubridade em especial a a norma regulamentadora 35 que é o do trabalho de altura em altura que você falou que são pessoas que trabalham maior ou igual a 2 metros de altura relacionado ao chão elas não têm ela 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 não tem qualquer adicional de periculosidade nisso daí não tá previsto absolutamente nada o que tá previsto na verdade na 35 são regulamentos mínimos né de medida de proteção em trabalhos em altura todos nós André temos um limite de tolerância em nosso corpo né e aí o que que acontece toda vez que esses agentes possivelmente nocivos à saúde do trabalhador ele extravasa esse limite de tolerância aí a gente fala que aquele ambiente onde ele tá trabalhando ele é um trabalho insalubre ou seja não salubre não saudável a partir do momento a partir do momento que você tem esse diagnóstico feito através de prevenção de riscos ou seja de mensurações de quanto você tem de temperatura quanto você tem de barulho naquele ambiente quanto você tem de vibração é você dá caracteriza aquela função em um adicional de insalubridade né dificilmente você tem a questão de uma mesma função ter direito a insalubridade e periculosidade né ou você tem uma ou você tem outra por quê? porque você também tem os equipamentos de proteção né eles protegem o indivíduo e o coletivo e eles tem a função de anular isso com isso tudo o médico do trabalho ele consegue ele consegue de uma maneira legítima monitorar a saúde daquele trabalhador daquela população evitando-se assim o que? saídas indesejadas do ambiente de trabalho por conta de saúde e aí então você vai evitar filas no pronto-socorro vai evitar filas vai ter problemas relacionados não vai ter mais problemas relacionados aos seus planos de saúde você entende? então é todo um 360 que sempre está rodando quer dizer não dá para ser 100% mas dá para evitar muito das pessoas ficarem mais doentes né doutor? ah sim sim na verdade você a medicina ela ela por si só é a arte a ciência de atenuar ou eliminar determinada patologia né então a presença do médico do trabalho e gerindo as empresas e fazendo parte da vida dos seus trabalhadores ela é condição sine qua non para que nós tenhamos um ambiente saudável capitalizado pessoas saudáveis família saudável evitarem-se problemas em instituições de saúde e assim por diante né veja aí o que a gente passou e o que a gente está passando ainda né André é é é você pensar no outro num todo não é doutor? é a tua liberdade termina quando você ataca o próximo a liberdade do próximo né é verdade isso então você ter a consciência você se conscientizar né do teus riscos e do que você pode causar ela é é isso é uma lei divina né isso é uma lei para que todos nós possamos viver numa sociedade justa ética né é então e falta às vezes também mais amor né doutor um com o outro né você pensar eu acho é é você falou uma coisa importantíssima André a questão do do amor né entre as pessoas né do da caridade da benevolência da resignação né é eu acho que é com essa pandemia nós aprendemos um pouquinho mais a olhar para quem está ao nosso lado estamos todos no mesmo trem no trem da vida né um desce numa estação o outro desce no outro a gente estava esquecendo quem é que ficava ao nosso lado né durante essa viagem toda né então todos nós sofremos com isso tudo eu mesmo sofri André eu fiquei internado 32 dias fiquei entubado 14 dias por covid nossa foi eu fiquei realmente num estado muito complicado delicado da matéria né e quando você enxerga esse outro lado você acredita mais em Deus você acredita mais naquilo que você tem de propósito as outras pessoas né e você acredita mais na necessidade de ter pessoas que compartilham os teus valores ao teu lado né valores são sentimentos que nos norteiam né então muda totalmente né e a natureza está fazendo isso está percebendo André gente boa está trazendo gente boa para a nossa vida né é verdade eu também acredito nisso só o amor é transformador em todos os sentidos da vida não é eu estava eu estava eu estava vendo um pouco aqui o bate-papo teu com os teus seguidores e eu acho magnífico essa tua preocupação em tornar as pessoas mais saudáveis do ponto de vista do equilíbrio psicológico vibracional ambiental né essa questão do que a gente falou um pouco né da medicina muito tecnicista eu acho que a gente está muito medicamentosa também né então essa questão de você falar que determinada erva é bom para tal coisa determinado outro assunto é bom para outra coisa isso nós estamos levando muito a sério esse assunto que bom que bom e outra coisa isso chama atenção para a gente também ter um olhar para a natureza preservar mais a natureza que é um bem tão importante na nossa vida né doutor e a gente tem um todo né a gente tem que ter esse olhar claro evidente você vê o que aconteceu na pandemia o pessoal saiu de São Paulo foram todos para o interior em busca do que de equilíbrio com a natureza é é verdade vamos dar um abraço para a doutora Letícia que está aí a doutora Letícia é uma querida doutora Letícia Fiore é uma das maiores infectologistas que eu conheci uma médica humanicista vou falar assim humanicista de uma humanização formidável e que a vida nos deu de presente a amizade e a fraternidade com ela é uma médica muito diferenciada e que eu acho que está faltando mais Letícias aí no nosso hall de médicos aí vou te falar seriamente olha que lindo isso é ela é uma pessoa muito do bem muito do bem muito do bem são pessoas do bem que estão te acompanhando aí André pelo que eu estou vendo aqui doutor e por que não ser do bem né não é mais fácil não é mais gostoso é muito mais fácil né muito mais fácil muito mais fácil muito mais fácil muito mais fácil dá tanto dá tanto dá tanto dá tanto dá tanto trabalho você mentir dá tanto trabalho você fazer o mal você vai ter que carregar aquilo para o resto da vida aquele pianão né é verdade torna a gente mais leve você que você que passou por esse momento tão difícil não você passou como a família passa junto né doutor porque a gente quando vê alguém que a gente ama é doente passando por uma situação é como você você ficou em qualquer circunstância de saúde a família sofre muito tudo junto né então quando a gente vê que que é tudo bobagem né que o amor que prevalece é o que fica que é ficar levando as coisas muito a sério não vale a pena né e ter um olhar para o outro é com mais amor com mais carinho com mais respeito com mais caridade e voltar também para Deus né porque sem Deus nada existe tudo se torna muito mais fácil não se torna doutor eu sou até suspeito porque a minha família é maravilhosa ter uma esposa que ficou do meu lado assim se for falar vinte e quatro horas ficou vinte e sete horas né ao meu lado meus filhos orando então eu vi eu tenho meu filho mais novo tem dez anos né e de idade ele tinha nove porque foi exatamente há um ano atrás isso né você vê um filho mais novo de nove anos o de doze que tinha onze o de quatorze tinha treze em orações a gente vê de repente na tela cento e vinte pessoas orando por você eu posso te afirmar categoricamente que é impossível você dissociar a medicina da matéria da medicina de alma então as orações elas são elas melhoram muito as pessoas a pessoa que tem fé que a gente chama de fé inabalável né ela vive mais e vive bem ela ela puxa pessoas do bem né é e nós estamos num mundo de provas e expiações né André e e estamos caminhando para um mundo de regeneração então e tem um negócio bem interessante que eu fiquei sabendo que na na faculdade de medicina lá em em Fortaleza já tem uma matéria opcional de medicina espiritualista que legal isso e você pega a John Hopkins por exemplo que é uma das primeiras das grandes né ele fala livremente sobre espiritualismo né então é cada vez mais nós estaremos ligados a um algo que nos liga daqui para um outro momento nós estaremos mais ligados ao nosso meio ambiente onde que nós estaremos dando mais valor ao que dá na terra a água que a gente bebe né a gente vai estar mais ligado ainda nesses relacionamentos interpessoais né de uma maneira mais leve é que para que isso aconteça não sei se felizmente ou infelizmente aí é o homem lá em cima que fala nós temos que passar por todos esses degraus essas dificuldades esses desafios né que a gente encontra no nosso dia a dia né eu acho que o mundo está sendo está ficando melhor André apesar de encontrar um algo absurdo né que você vê por exemplo as pessoas se guerreando né igual está acontecendo em pleno 2022 né mal saiu do de uma aliás não saímos da pandemia e as pessoas estão mandando bomba nas outras que coisa né que cruel isso essas morrendo civis quer dizer é mas tudo isso vai ter um propósito acredito eu né para um mundo melhor Deus adquirir é a fé está aqui ó a Ana falando que ela foi curada através da fé e outra coisa os neurocientistas já tem estudo que comprova que as pessoas que meditam que oram né que melhora muito a sua saúde no todo isso já é comprovado né doutor a oração e meditação essa essa questão desse espaço de tempo que você tem que arrumar no teu dia né para que você entre num ponto de higienização mental você ao mesmo tempo você está causando uma higienização uma regeneração no teu espírito no teu perespírito no teu espírito então este equilíbrio vai se fazer mais do que necessário diariamente no mundo que nós estamos André nós estamos com quase oito bilhões de pessoas no mundo né é muita gente é muita gente é muita gente e se o homem se o homem não voltar para a espiritualidade para a espiritualidade doutor se o homem não voltar ele vai se tornar ele vai se tornar o que a gente chama de autofágico né ele vai se comer né e aí ele não vai para lugar nenhum agora é vou imaginar olha isso nós estamos aqui você tem esse número enorme de seguidores e uma pessoa de 70 anos em 1942 ela havia acumulado na sua vida 60 mil informações hoje você tem 100 mil dia então se nós não fizermos então se nós não fizermos essa higienização psicológica psíquica o psíquico né a matéria vai detonar certamente e de uma maneira ou de outra nós vamos ter que aprender isso né a gente vai ter que melhorar é às vezes é com a dor né doutor é desnecessário porque aqui Deus não quer a dor do seu filho né mas às vezes é necessário né a dor é um aprendizado né é a dor é um aprendizado e quando te despertou esse caminho ah eu desde criança desde criancinha mesmo desde os oito anos nove anos eu já pensava é eu pensava não eu tinha certeza dessa existência toda né essa essa questão de que nós não estamos sozinhos né e de que alguém está nos vigiando para o bem né então ou seja essa cobrança acaba virando uma autocobrança não a gente escorrega né escorrega todos os dias mas se você se exercitar para não tentar escorregar tanto mais naquele lugar é melhor né e se cada um fizer um pouquinho disso você imagina com oito bilhões de pessoas nossa André olha só é olha só você estava falando de meio ambiente né a questão da segurança do trabalho era tão interligada com o meio ambiente que você não acredita existe inclusive a engenharia de meio ambiente mas vamos imaginar o seguinte todo mundo fica focado na Amazônia todo mundo fica focado lá em cima tal e o Tietê e o Pinheiros e os parques e a tua casa você colocou um verde você está tornando um algo mais leve para a tua vida você plantou quantas mudas hoje né o que que você fez em favor da natureza não vamos entrar em questões políticas não André estou muito longe disso tá não me entra não eu estou falando em saúde saúde nós estamos falando aqui em saúde isso que você preconiza isso que você sugere para os teus telespectadores é saúde é para que ele leve uma vida melhor né é que ele tenha ele preste atenção naquilo que a natureza está dando a ele está oferecendo a ele quem é que está do teu lado né o importante é tratar a ferida o importante é tratar a ferida mas não deixar as feridas abrirem novas feridas é o mundo cada vez com mais gente é mais gente para comer né exatamente temos que ter um olhar sempre melhor e pensar no nosso semelhante o a semente do alacate a semente da manga da jaque de todas as frutas que você come que ela depois que você come ela vai para o lixo tudo isso poderia transformar em mudas para ajudar a alimentar o mundo você pega você come um abacate aquele caroço você joga fora você come uma manga você joga o caroço fora aquilo tudo é se transforma numa árvore se você tiver é é é a vontade e é simples você pega uma garrafa pet uma caixa de leite só para colocar a terra enfiar aquele aquela semente ali furar e ficar jogando água em pouco tempo você tem uma muda se todo mundo fizesse isso quantas amazonas de fruta nós teremos você falou uma coisa primordial se você quiser né as pessoas tem que querer hoje nós estamos vivendo uma uma sociedade muito consumista muito materialista né e você e eu sou do tempo ainda que eu me lembro quando entrou no mercado aquela super super cola não vou falar o nome dela né mas quebrou você vai lá e cola né hoje não você pega a coisa e joga fora isso está sendo para tudo doutor se eu sou saído novamente peraí eu vou pedir o doutor para sair novamente e voltar tá bom gente somos brasileiros não desistimos nunca tá só um momentinho aí deixa eu lá buscar deixa eu pescar o doutor Ricardo de novo que pessoa incrível né que sorte que eu tenho na vida sempre aparece só pessoas maravilhosas no meu caminho tem que ser muito grato a Deus por isso tá voltando doutor voltou doutor deu certo é eu não sei pode ser aqui a questão da internet a internet ela sobe desce é complicado para todos nós na verdade é é o horário também né o horário tem muita oscilação e muita gente fazendo ao mesmo tempo doutor é pode ser pode ser isso mesmo acredito doutor mas é isso a pessoa precisa querer né então essa vontade essa vontade esse propósito tem que partir né tem que partir das pessoas e fazer com que elas tenham a conscientização isso é um exercício né André é é igual a oração a oração também é um exercício quando você começa a orar todos os dias o dia que você não consegue que você acha que não consegue você pode orar em qualquer lugar né em qualquer momento dentro do carro sempre há um momento para a gente orar né é é a tua conexão faz falta não faz? muita falta faz é como se você deixasse de almoçar você pode comer um sanduichinho lá né você pode comer uma barrinha mas você deixou de almoçar né aquilo faz uma diferença no teu dia faz faz sim doutor para a gente para as pessoas falar com você quiser você dá palestra como você você trabalha sua empresa como é que você trabalha? na verdade eu presido uma instituição que é a On Care Saúde né já fazendo aqui o merchanzinho maravilhoso com todo o respeito e eu presido a Abreste Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho que na verdade é um grande uma grande associação que vem crescendo a cada dia que passa tem as suas co-religionárias né e e e na verdade assim é eu 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 estou com neste meio que circula diariamente né então eu tenho eu tenho uma agenda é que começa sete horas da manhã e não tem hora para acabar né porque eu faço questão de fazer as coisas da maneira mais humanizada mais honesta possível né e e quero que as pessoas que estejam comigo elas se sentem se sintam confortáveis né é então assim para contato tem a um quer saúde que ela aí arroba um quer saúde ou tem o meu que é um pouquinho mais complicadinho que é ricardo lupiens pacheco né tem um lupiens aí mas o arroba um quer saúde o pessoal vai 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 me encontrar com certeza né lá você vai encontrar lá o pessoal vai vai ser rapidinho vai estar Andressa lá vai tá Sandrinha Cunha vai estar todo mundo lá esperando né mas é o que eu gosto a gente gosta de gente né André é isso é verdade é verdade e é tão bacana estar com gente né eu sou suspeito né tudo o que eu faço é com pessoas é eu também adoro estar com gente é e quanto mais perto para mim melhor eu adoro essa essa troca de energia essa eu gosto de debate discussão não mas eu gosto de debate eu gosto de pessoas eu acho que a inteligência adquirida ela nunca retroage né então e respeitar o próximo isso é uma arte que todos nós deveríamos de de exercitar né é uma doutrina né isso né então vamos abraçar um ou outro né doutor abraçar de verdade né não tem meio abraço né é abraço ou você abraça ou você abraça né é é verdade doutor adorei falar com você foi infelizmente foi essas falinhas mas não depende da gente mas eu te convido já para estar comigo outras vezes aqui para a gente para esse papo tão necessário tão gostoso e que foi um prazer assim muita gratidão por você estar aqui eu que agradeço André para mim é um prazer muito grande estar com você uma pessoa extremamente reconhecida pelas suas benfeitorias por essa garra que você tem aí com tantos anos aí na telecomunicação e peço desculpas já de antemão de não ter é de ter falhado anteriormente mas a questão realmente da área médica foi um foi complicadíssimo complicadíssimo nós chegamos no estresse máximo mesmo né mas assim hoje a gente tem muito o que falar tanto do passado quanto principalmente do que vai ser então foi foi muito gostoso esse bate-papo passou aqui muito rápido doutor te espero outras vezes viu abraço também abraço a todo mundo lá pra você também um beijo no coração viu André obrigado um beijo a todos que estão aqui presentes obrigado gente convido vocês pra estar comigo amanhã lá na Gazeta no Mulheres tá bom um abraço até amanhã se Deus quiser aqui de volta também fica com Deus se cuidam